O que que você vai fazer agora? Ah, eu achei que a câmera tava virada pra você. O que que você vai fazer agora? Bom dia, gente. Eu vou comer. A melhor refeição do dia, café da manhã. É isso aí, gente. Estamos começando mais um vídeo aqui na Portal do Cacau em São Sebastião. Então a gente recebe um checklist, a pousada anota tudo que a gente quer receber no café da manhã. E tudo vem assim, ó. Bonitinho, preparadinho pra nós. Então, estamos começando mais um vídeo aqui. E agora vamos começar a mostrar pra vocês todas as bagunças nessa pousada. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Só sei falar isso, né? Ah, a gente vai repetir. Acabou de chegar. Tapioca, whey full. Eu fui feio pra comer. Bolinho de banana já tava. Tem até uma panqueca aí, né? Suco natural. Panqueca. Olha essa tapioca, gente. E olha aqui, ó. Veio geleia. E veio doce de leite. Hummm... Bora lá comer. E um bolinho de banana bom, hein? Olha como é grande a minha plantação de banana. Gente, olha o carinho. O pessoal trouxe aqui um pratinho de café da manhã pros meninos. Aqui é bolinho de abóbora com frango. E aí a gente vai levar... Acho que são biscoitinhos. E eu já piquei um pratinho de fruta também. Então já dá pro dia inteiro dos meninos aqui, né? Agora eu vou correr. Me arrumei já. Coloquei minha camiseta, meus shorts. Vou passar um protetor solar, porque hoje tá um solzinho. Não vou filmar, porque eu não levo meu celular quando eu corro. Mas voltando, eu vou provar pra vocês que eu corri. Porque, ó, vou gravar tudo aqui no meu relógio. E aí eu vou mostrar pra vocês o quanto que eu fiz. Aqui mesmo na pista, né, Fran? Saindo da pousada. Tem uma pista aqui lateral. E eu vou correr ali mesmo. E eu... A Fran vai nadar. Duas horas depois... Voltei, ó. Suei, hein? Não, esperei. Tá calor hoje. Tá aqui, ó. Deu 56 minutos. 7 quilômetros e pouquinho. Agora eu vou tomar um banho. Vou ficar um pouquinho com os meninos. A Fran vai nadar. Aí depois a gente vai sair com os meninos de novo. Agora a gente vai pra onde? Na piscina. Na piscina. Zorro. Zorro. Vem aqui. Tchau, Zorro. Tchau. É, a mãe tá indo. Vai. Ai, que gostoso. Essa piscina é natural, gente. É própria pra cachorro mesmo. A água é tratada pra cachorro. Tanto que as bolinhas é pra alegria dos cachorrinhos. Ai, Nhoque. Que gostoso. Ai, que gostoso. Zorrinho, tá entrando, gente. Olha lá. Olha lá a bolinha. Cadê a bolinha? Não tem jeito. Não quero. Mãe não gosta de água. Assim não gosto. Não é pra mim. Eu sou um pincher. Bolt, calma, meu filho. Ai, ai, ai. Fugi, fugi. Socorro, mãe. Socorro. Tchau. Tchau. Fui embora. Tchau. E pincher não combina com água. Então não rolou a piscina pros pinchers. Não deu. E a gente tentou colocar eles na piscina, mas a gente respeita muito eles. Eles não querem. Nós já tiramos e acabou a brincadeira na água. Então agora a gente vai pro quarto e vai sair com um de cada vez pra fazer imagens pra vocês mais tranquilamente. Vem, Zorro. Vem. Vem. Deus, vem. Vem. O Zorro adora a aguinha assim, ó. Entra, filho. Aqui, ó. Vai ali. Olha lá, funinha. Águinha corrente. Os meninos estão de novo no espaço. Como é o nome do espaço? Play Pet. E eles estão aproveitando de novo o Play Pet. Temos uma saídinha agora. Estamos andando aqui por São Sebastião. Vamos à procura de um mercadinho pra comprar algumas coisinhas. É, porque ficar só a base de dieta da pousada não dá, gente. É muita coisa gostosa. E aí não dá, a gente vai virar uma bola. Gente, ó, tô com o papá deles aqui. A gente voltou agora pra pousada. Já jantamos. Eles estão desmaiados. O papá deles é do quê, Fran? Hoje é a picadinha de carne com frango. E qual é a marca? Alfoods. Alfoods, gente. Alfoods com a gente na viagem. Viu? Eles estão desmaiados. Desmaiados. Eles fazem um escândalo. Eles não estão fazendo escândalo. Não estão nem escutando a gente. Não estão nem escutando. Bora ver eles pra ver como é que tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir. E aí, todo mundo acordou? Vocês não cuidaram? Criançada. Então é isso, gente. A gente vai dormir. Amanhã tem mais. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Você já correu hoje, Emily? Já corri. Eu não acredito. Que belezinha. Vamos sair lá fora e fazer um xixi? Xixi. Abre aqui pra mamãe, então. A outra mamãe vai abrir. Vamos fazer xixi? Vai lá, fazer xixi. Vamos. Vê o ovo. Vamos lá ver o kisuko. O kisuko, pra quem não sabe, é o cão se erge da pousada. Vamos ver onde está o Bolt. Eita, Bolt. Fez um amigo aí, cara? E aí, kisuko. Bom dia. Tudo bem com você? Hein? Você tá abanando o rabo pra mim? E aí, Bolt. Ele é seu amigo? Ó, gente. O tamanho do kisuko. O bolt nem liga. Na verdade, os três meninos nem ligam. Olha lá. O kisuko é amigo de todo mundo. Agora estamos indo, eu e a Fran somente, pra conhecer algumas praias aqui de São Sebastião. O pessoal da pousada, eles se preocupam com os hóspedes. Então, assim, o aviso tá sendo dado. Aí, o pessoal que não respeita, pode levar uma multa de 600 reais. Então, assim, primeiro a gente respeita os nossos pets, a limitação deles. E eles ficarem dentro do carro, andando, conhecendo praia e não descer do carro, não poder aproveitar. Isso. É um estresse muito grande pra eles. Então, eles estão dentro do quarto, quietinhos, deitadinhos, ventilador ligado. E segundo, que a gente vai ter que respeitar as leis, né? A gente, infelizmente, tem que respeitar pra não ter dor de cabeça. Então, é por esses dois motivos que eles não estão com a gente. A gente vai fazer algumas imagens de praia. Agora são 11 horas da manhã. No máximo, duas da tarde, a gente já tá de volta. Então, são 3 horinhas que eles vão ficar no quarto. E o pessoal da recepção está sabendo que eles estão no quarto. Qualquer barulho diferente, eles vão avisar a gente pelo WhatsApp. Então, bora lá conhecer as praias. Ó, gente, estamos na Praia da Baleia. Tem umas casas bem bonitas aqui na beirada do mar. Algumas passagens que tem aqui pra você descer pro mar, porque o mar tá lá, são passagens particulares. Então, a gente tem que encontrar uma passagem que seja aberta ao público pra gente poder descer. E em todos os lugares aqui, todas as entradas, tem a placa proibido a animais na praia. Achamos uma passagem aberta ao público. E a gente vai descer aqui pra mostrar a Praia da Baleia pra vocês. Olha que lindo, tem rede de beach tennis. Muito bem limpa, muito bem organizada. Não tem quiosques na praia, a gente não tá vendo quiosque. Tem só um carrinho ali que vende algumas roupas. Mas não tem quiosque, não tem bagunça, não tem música alta. De jeito nenhum, a praia é bem cuidada, bem preservada. E eles colocaram essa lei que os animais não podem vir pra beira do mar. Infelizmente, existem pessoas que não colaboram com a limpeza. E aí, todo mundo paga o pato. Olha gente, estamos chegando na praia de Camburizinho. Olha que legal essa parede. É, e essas passagens são públicas. Então pra você acessar a praia somente por passagens como essa. Opa, vimos um doguinho. Vimos um doguinho na praia. E olha aqui embaixo de mim. Olha aqui, olha aqui. Proibido cachorro na praia. Por que que alguns podem e outros não? A gente tenta entrar com os nossos, a gente sempre é barrada. Pois é. Sempre. O pincher, né? Será que o pincher é feio? Não sei. Será que é cachorro de pobre? Escandaloso, talvez. Tem que pensar nisso, né? Talvez o Pudo possa, o York possa. E o pincher não? Ou talvez a pessoa tenha um contatinho. Pode ser, porque ela tá super de boa andando ali, né? Tá muito de boa. É. E é estranho, né? A gente se sente chateada. Sim. Chateada por não poder trazer os nossos. Tadinho deles. São tão bonzinhos, né? Mas é a lei, né, gente? Fazer o quê? Agora a gente chegou na praia de Maresias. Estacionamos o carro numa lateral. Porque é incrível, gente. Aqui não tem entrada direito. Não tem como você parar o carro. A pista fica aqui e as entradas já ficam aqui. Então não tem onde parar o carro. Não sei se tem lá na frente, né? A gente, acho que nunca veio aqui, né, Fran? Primeira vez. Primeira vez. Ó, chegamos na entrada da praia. Não entre com o carro. Olha que entradinha bonitinha, bem cuidada. Voltamos, gente. Gente, tem uma pessoa morta ali atrás. Tá muito calor por aqui. Os meninos estão dormindo com a gente. Botamos todo mundo pra dormir meia horinha. Daqui a pouco a gente vai sair brincar a tarde toda. E hoje é dia de ir embora pra casa. É final do dia, vamos pra casa. Então, bora dormir um pouquinho. E final do dia, embora pra casa. Agora os meninos estão averiguando se a quadra de tênis tá ok pra eles, tá? Na verdade, gente, essa quadra vai ser reformada. Então é bom a gente falar isso também, porque logo em breve teremos coisas novas por aqui, hein? E agora os meninos podem aproveitar. Uh, correu! Ligou o modo turbo? Tá lá, vamos, vamos! Gente, nessa tarde linda, vamos encerrando aqui o nosso passeio por São Sebastião. Os meninos aproveitaram pra caramba, vocês viram aí as imagens. Eu tô com um olho aqui e um olho lá. É, estamos olhando os meninos lá, ó. Tá os três lá, ó. Voltou, voltou. Soltos. E a gente tem que ficar direcionando eles, porque qualquer mato um pouquinho maior, se tem um bichinho ali, pode ficar eles. Então é isso, vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. Mês que vem tem outra viagem já programada. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ativa o sininho. E mês que vem já tem nova viagem. E nós perdemos dois, ó. Ó, foram pra lá. Olha lá, vai lá então. Eu vou encerrar aqui. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Próxima viagem agora em abril. A gente não vai revelar o destino pra vocês ainda, mas acho que vai ser bem legal. E a gente vai encerrando com essa tarde maravilinda. O céu está extremamente azul. Aqui atrás a piscina dos pets. E os meninos bagunçando e aprontando com a mamãe lá atrás. Um grande beijo e até o próximo vídeo.